Prepare-se, tudo bem, Robson? Tudo ótimo, muito boa tarde. É sempre muito bom acompanhar uma prova da Golden League, ainda mais porque você tem aí os grandes nomes do atletismo internacional competindo, não somente para ver realmente quem é o melhor atleta, mas também para dar um tom todo especial a essas competições, que são sete, e você ter aí os grandes resultados aparecendo. Muitas pessoas perguntam por que o recorde mundial é difícil de ser batido. Exatamente por isso, porque nós temos uma quantidade de competições na Europa muito grande, e essas competições na Europa dão a oportunidade do atleta dar um tiro a 100%, e isso é o que caracteriza, em alguns momentos, a quebra de um recorde mundial. Perfeito, aí está o Robson Caetano, nosso recordista sul-americano até hoje, dos 100 metros, 10 segundos cravados desde 1988. O Robson Caetano, há controvérsias, Robson? Há controvérsias, um 9,99, 10,00, foi uma marca realizada na cidade do México em 1988, e a competição era um campeonato ibero-americano, se não me engano, e essa competição dava, como foi em altitude, o resultado do foto finish acabou sumindo das mãos do árbitro responsável. Mas, enfim, 10,00 fica valendo. Muito bem, infelizmente nós temos problemas no sinal neste momento, na prova dos 400 metros, então nós vamos acompanhar a primeira prova do dia de hoje da Golden League, a prova dos 400 metros com barreiras, uma grande vitória do James Carter. Vale a pena a gente acompanhar aqui no Sport TV 2. O James Carter venceu essa prova, foi uma vitória realmente sensacional, e que a gente esteve acompanhando, hein, Lauter Nogueira? Pois é, e uma surpresa, né, um beijão lacado agora, a performance do Angelo Taylor, um atleta já com 28 anos, mas uma experiência, larga experiência, campeão olímpico em Sidney, fazendo pressão no final, mas a performance do James Carter foi simplesmente sensacional. Correndo o tempo inteiro, muito forte, tentando buscar a liderança, a gente pode ver na passagem das barreiras, quem está na frente, ele nesse momento já estava liderando a prova. Uma corrida muito consistente dele, fazendo a passagem em chuta da barreira nos 400 metros. Pois é, os franceses acreditavam muito na possibilidade do Keita, né, que estava na raia de número 5, mas veja como chegou bem aí o James Carter, Robson Caetano. Uma chegada fantástica, você percebe que os atletas têm, correr a prova do 400 já é muito difícil, para quem treina essa prova, para quem sente a dor dessa prova, já sabe que correr o raso já é muito difícil, e com barreiras então, muito mais complicado ainda, você vê aí que a performance dos atletas, além de ser uma performance que exige muito, o atleta precisa ter ainda um complicador a mais, que são as barreiras, as 10 barreiras. São 10 barreiras de 91 centímetros, né, então complica realmente. As 10 barreiras ao longo desse percurso de 400 metros, o que dá, assim, uma tônica toda especial ao 400 metros. Pois é, voltamos a acompanhar ao vivo agora a prova do salto tripla, está Christian Olson, Jadel Gregório está participando, Jadel agora há pouco saltou 16,78 na primeira tentativa dele, e agora o Christian Olson, que há alguns anos era o melhor do mundo nesta prova, mas este ano saltou 17,33, né, bem abaixo do que o Jadel conseguiu, 17,90, superando o recorde sul-americano do João do Pulo. Vai aí para mais uma tentativa do salto triplo. Mais um belo salto, hein, beirando ali os 17,50. Eu não sei como saltou o anterior a ele, o cubano Osniel Tosco, um atleta jovem de 23 anos, que tem como melhor marca este ano, 17,52, e vem com tudo para o Pan. Vai ser legal botar pressão no Jadel, o Jadel cresce bastante quando está sob pressão, principalmente competindo no Brasil. É, e realmente o Christian Olson está voando, né, essa etapa da Golden League em Paris, o segundo salto dele espetacular, vamos aguardar aí a marca, a confirmação, olha lá, 17,42, melhor marca dele este ano. Lembrando que o Jadel já saltou 17,90, mas o Olson vai mostrando aí uma evolução na performance dele, Robson. Existe sempre a preocupação do Christian Olson, nós vimos ali há poucos segundos atrás, ele pegou muito bem a tábua aí, a preocupação do Olson é estar realmente de volta este ano, já que ele teve um problema sério no calcanhar no ano passado, sofreu uma cirurgia, e está voltando, e muito bem. Vanessa Boslak vai para a sua terceira tentativa. Saltando em casa, ela que tem como melhor marca da carreira 4,70, mas nessa temporada saltou apenas 4,38. E vai tentar passar aí da casa de 4,51, é, não conseguiu mais uma vez. Agradecendo ali o apoio do público, né, Vanessa Boslak, que realmente não se encontra bem aí nesta etapa da Golden League. A prova da grande e da extraordinária Yelena Zimbaeva, fenomenal atleta. Aí o lançamento de dardo. Aí a coisa é séria, a briga é boa, hein. É, aí nós estamos vendo o Terry Pitkamak, que é o líder do ranking mundial, e que lançamento, hein. Impressionante o lançamento ali do Terry Pitkamak. Passou alguns centímetros do melhor lançamento do dia. Que era aquela marca laranja que tinha ali. A melhor performance esse ano foi do americano Braille Greer. Exatamente. 91 metros e 29 centímetros. O lendário Ian Zelensky, tetracampeão olímpico, 98 metros e 48 centímetros. E o Pitkamak esse ano lançou 88,78, né. 88,78, exatamente. A italiana de Martim, salto em altura, fazendo a visualização. É interessante esse procedimento, né. Ela se concentra, visualiza, hein, Robson, ali o que vai fazer no movimento. Além dessa concentração, ela faz toda essa corrida que ela está realizando agora, ela faz mentalmente, já se preparando para o salto, já que você tem o sarrafo colocado em uma altura já um pouco acima, já chegando no limite da atleta, então ela começa já a ter essa visualização. Ela encostou ali o quadril, a parte posterior do quadril, né, e roubou o sarrafo. É, a Di Martino que tem esse ano, já com melhor marca, 2,3, né, recorde italiano. E sentindo um pouco de dificuldade, realmente, para passar ali. Pois é, 1,94, né, o sarrafo estava posicionado, a gente volta a acompanhar aí, agora vamos para o salto da Vlasic. Salto em outuro, Blanca Vlasic, da Croácia. Essa menina de 23 anos, tem com melhor marca, 2,4 da carreira, e foi feita esse ano. Pois é, uma atleta croata, realmente de alto nível, né, vamos ver o que ela consegue realizar aí, mais uma tentativa. E desde pequenininha, que ela foi duas vezes campeã mundial júnior, nessa modalidade. Passou fácil, hein. Com muita facilidade. Ela armou o arco, ela fez bem o arco, desfez ele na hora exata, a vez do movimento, passando o braço, o tronco, e recolhendo as pernas. Ela que tem a melhor marca do ano, com 2,4, né, conseguida em Doha, essa marca, no dia 11 de maio de 2007. E a atleta que faz a corrida de aproximação com o sarrafo, ali pelo lado dela, que é pela direita, ela tem como perna de impulsão à esquerda. Pois é, e a recordista mundial é a Steffka Kostadinova, desde 1987, 2,9. A Blanca, Vlasic, vai, aos poucos, tentando se aproximar desse recorde. Aí mais um salto. Olha, sobrou ali. Essa é a Slezarenko, atleta campeã olímpica em Atenas, sobra qualidade nela, ela que tem como melhor marca da carreira, 2,6, no ano dos Jogos Olímpicos, né, e esse ano ela fez 2,2. E Helena Slezarenko, realmente com muita tranquilidade, passando ali na altura de 1,94. E com a marca de identificação dourada, isso significa que ela venceu o Oslo há 15, há 20 dias atrás. Exatamente. E lembrando que o atleta que venceram as seis etapas da Golden League, leva aí 1 milhão de dólares. 400 metros, prova masculina, nós tivemos ali a vitória do Lashaw Merritt. Lashaw Merritt dos Estados Unidos foi o vencedor, hein. E aí nós vamos ter a presença, 110 metros com barreiras, teremos a presença do campeão olímpico, hein. Só isso. E recordista mundial, Liu Xiang, na raia de número 5. E um duelo sensacional com o francês do correr, que tem campeão mundial apenas, né. Simplesmente isso. Que prova, hein, Robson? Uma prova muito interessante, uma prova muito importante, inclusive para o Liu Xiang, para testar realmente a capacidade dele de superação. Ele que vem realizando excelentes provas, venceu esse ano já o campeonato chinês, que venceu muito bem, com muita facilidade, tendo até alguns americanos como convidados. Ele se mostra muito bem preparado, inclusive para os Jogos Elímpicos, que será no ano que vem. Mas essa competição contra o do correr, que foi campeão mundial ano passado em Helsinki, realmente mostra que ele será aí uma competição mundial fantástica. De olho nesse moleque, hein. Eu estou falando dele, ele vai dar um trabalho danado aqui, e já vai dar um trabalho danado hoje aí. Ele é tido como um prodígio do centro-destro com barreira, barreiras muito jovem. E aí está o melhor do mundo na prova. Liu Xiang, recordista mundial, campeão olímpico. O currículo dele, a gente leva 15 minutos para falar o currículo todo do Xiang. E por aí vai, hein. O Ama Moore, que já apareceu. Aí está lá de Ducour, da França. Ama Moore, venceu a primeira etapa em Oslo. da Golden League. Aí está ele, hein. Ele ainda não tinha aparecido, não. Esse aí venceu a primeira prova da Golden League nos 110 metros com barreiras. Também é uma outra grande fera. É, eu falei do Robles, o cubano, ele tem 13 a 0, 0 cravado no ano passado, quando tinha 19 anos apenas. E esse ano já fez 13 e 11. Vimos ali o Dominique Arnold, dos Estados Unidos. Aries Merritt, também dos Estados Unidos. 110 metros com barreiras. Presença do campeão olímpico recordista mundial, Liu Xiang, o chinês. Dominique Arnold tem a segunda melhor marca de todos os tempos no 110 com barreiras. Ali bem próximo do Liu. Aí está ele. que prova espetacular, lotado o Stade de France em Saint-Denis. 61 mil pessoas esgotou semana passada. Para acompanhar a elite do atletismo internacional. Esse chinês surpreendeu o mundo em Atenas. E hoje é aí uma grande realidade, o grande favorito para Pequim 2008. Vai! Largada queimada, hein? É... A inexperiência às vezes pesa bastante. Cremeu um pouquinho. Olhou para o lado, viu o campeão mundial e olímpico, segunda melhor marca do mundo, sentiu mesmo. A emoção, num momento como esse, é uma prova de muita tensão, ainda mais os 110 metros com barreira, que você tem ali da primeira passada até a primeira barreira um espaço muito curto para acelerar e imprimir um ritmo bom. O atleta que é um pouco mais novo, ele sente um pouco essa pressão e acaba acontecendo esse tipo de coisa. Mas, com essa queima, ele pode dizer que sente o dono da situação. Volta a soltar, o resto, quatro com o Robles, cinco com o Liu Xiang e a seis com o Do Correio, promete, hein? se você olhar para qualquer raio que se olhasse, você vai dizer, meu Deus do céu. É, nós temos também o Murr, que venceu a etapa em Oslo, né? E agora a pressão em cima dos outros atletas, né? O Murr tem um problemão para tentar ganhar de novo. Tem, tem, tem. Um problema realmente seríssimo, né? Lembrando que agora a pressão está em cima aí de todos os atletas, né? Quem queimar a segunda largada está fora da prova. Pressão grande para cima aí de todo mundo. É, vai ser uma largada mais conservadora. Ninguém vai tentar adivinhar. O árbitro podia colaborar um pouquinho, deixando o dedo um pouquinho mais nervoso, mais veloz. toda atenção para Liu Xiang, campeão olímpico recordista mundial dos 110 metros com barreiras. Ao lado de grandes feras dessa prova, hein? Tem tudo para ser uma prova realmente fantástica. Valeu! E o Liu Xiang começou muito bem, mas o Robles também vem muito forte. E o Amur também começando a prova de maneira brilhante, o vencedor em Oslo. Uma chegada equilibradíssima. Que chegada foi essa? Apesar de ter dado uma largada muito boa, acho que o Robles levou, hein? É, o garoto cubano correndo ao lado do campeão olímpico do recordista mundial. Parece que levou. Eles estão em dúvida porque foi uma chegada muito apertada. Já a largada dele foi péssima, com medo de queimar de novo. O Liu pulou na frente. Agora ele fez uma recuperação sensacional. Sexta e sétima a barreira dele foram redondíssimas. E que potencial desse garoto. Vamos rever a prova aí. A câmera no trilho, em câmera lenta. Olha lá, ele correndo lado a lado com o Liu Xiang e o Ann Moore. Muito bem na frente durante boa parte da prova ali, Robson. Mano, é... Essa chegada, meu, foi muito... Acho que o... Acho que o Robert... Levou. Levou. Mas a chegada realmente foi que definiu a prova. A largada não foi muito boa para todos eles. Não, não. Raia 7, raia 3. Acho que o Moore também. Raia 7, raia 3 vieram brigando muito. O Moore veio na frente. Boa parte da prova. E eu tenho quase que a impressão que o Moore levou. Vamos ver. Pois é. Só o olho eletrônico mesmo. Pois é. Tanto o Robles quanto o Moore projetaram o tronco muito mais do que o Xiang. O Xiang estava um pouco desequilibrado, não pôde projetar tanto quanto os dois, hein? E o detalhe do Robles, né? Esticando ali o tronco e já olhando para o lado, né? Pois é. A vitória foi dele. Dairro Robles, o garoto cubano, cumprimentado ali pelo Ducur. Feríssima de Cuba, mas um grande nome que Cuba lança aí no atletismo, hein? Dairro Robles. Você avisava aqui antes da prova, Lauter Nogueira. Pois é. Ele teve um ano de 2006 muito bom, mas muito bom mesmo. Ninguém esperava os resultados que ele fez no ano passado, né? Como cravar 13 segundos. E olha o fenômeno aí. Helena e Zimbaeva na tela do Sport TV. Ela que até agora não soltou, vai começar a trabalhar a partir de 4h61. Ela que soltou em Oslo 4h85. Abdicou de participar das outras tentativas, agora 4h61. A extraordinária Helena e Zimbaeva vai para o seu primeiro salto. Esperamos que ela esteja mais bem adaptada ao estilo de treinamento, ao novo estilo de passagem dela, de ataque ao salto. Ela que está um pouco mais veloz. Nossa. Aplausos para Helena e Zimbaeva. Recordista mundial 5 metros e 1 centímetro. Marco Betini Helsinki em agosto de 2005. está com uma bela sobra de quase 30 centímetros. Uma das coisas que chama atenção é o poder de concentração dessa atleta. Ela veio na corrida de aproximação para encaixar a vara e fazer o salto para ultrapassar o sarrafo. A concentração dessa atleta realmente chama muita atenção porque ela vem fixada, muito fixada na marca e olha aí, Jadel Gregório. Jadel Gregório. Ele saltou 16'78", 16'33", ficou quinto. Ficou em quinto lugar em Oslo. Agora tem sexto lugar. O Christian Olson está saltando muito, hein? Nessa etapa em Paris. Vamos lá, Jadel. Torcedor brasileiro acompanha no Sport TV 2 ao vivo mais um voo de Jadel Gregório. Não foi bem. O Jadel está com muita vontade de saltar. Existe esse desejo do Jadel. E todas as vezes que ele tem a oportunidade de competir fora do país, ele joga essa responsabilidade demasiada em cima dos ombros. E aí o resultado de 110 metros com barreira. E olha só, 13'13", tanto o Robles quanto o Murali. E o Liu Xiang 13'15". Eles estão usando já os centésimos de segundo. Então é contar em centesimal que deu a diferença também. No Photoshop é contar em centesimal que fez a diferença ali. Vai ser uma constante agora, a partir de agora e nas provas internacionais de altíssimo nível, a contar em centesimal. Vamos acompanhar o Christian Olson, já saltou a melhor marca dele esse ano, 17'42". Bom, eu só espero que o Jadel não tenha virado fio quando fez aquele salto monumental em Belém. Como já aconteceu com ele uma vez, em que ele fez a utilização correta de treinamento para atingir o lápis e depois na época das grandes competições ele não conseguia saltar muito bem. Tomara que seja passageiro esse problema. aí o sueco Christian Olson, o telespectador do Esporte V2 há uma semana do Rio 2007 upando o Brasil acompanhando a elite do atletismo internacional. Segunda etapa da Golden League. ele está numa forma espetacular o Christian Olson. Novamente ele fez a melhor marca da temporada dele. Foi para perto de 17'70, 17'60 e pouco. E quase queimou, né? Agora está usando tudo que ele tem direito, né? Está utilizando toda a tábua de impulsão e aquela característica de triplista veloz é a mesma característica do João do Pulo. O Jadel tem uma característica completamente diferente, né? O Jadel usa mais a força, mais a potência muscular. Pois é, e pelo aplauso ali ele gostou. Pois é, 17'56 é a melhor marca dele esse ano no momento extraordinário é o Christian Olson. Agora teremos os 100 metros com barreiras Michele Perry que lidera o ranking mundial venceu a prova em Oslo há três semanas. Michele Perry que vem com companhia séria aí. Inclusive a volta da Perdite Feliciano do Canadá. Aí está Adriana Lamalê da França. DeLorean Enes Londo da Jamaica. É outra prova que promete ser sensacional, hein? A Igni Powell dos Estados Unidos. Prova que traz também a Suzana Calur campeã europeia, né? Aí está Michele Perry. Campeã mundial em 2005. Você acompanhando com a gente no Sport TV a Golden League etapa de Paris. 100 metros com barreiras nós tivemos esse ano Virginia Powell dos Estados Unidos com 12h45. Aí Suzana Calur da Suécia. Corre muito forte gosta das provas indoor com distâncias bem curtas. Apareceu ali a Perdite Feliciano uma atleta que na final deu os 100 metros com barreiras nos Jogos Olímpicos caiu, fez uma lambança danada e agora voltando à ativa. Vonette Dixon você viu ali a última atleta. Vamos então acompanhar, hein? Michele Perry venceu em Oslo é a líder do ranking na prova. 100 metros com barreiras ao vivo para você aqui no Sport TV2. Daqui a pouco nós vamos voltar a acompanhar mais um salto de Jadel Gregório e também a participação ao vivo de Helene Zimbaeva no salto com vara este fenômeno do esporte. Helene Zimbaeva campeã mundial olímpica recordista mundial. Valendo! Valeu a largada! Muita atenção aí em Michele Perry! Powell na raia 4 largou muito bem. Powell vem muito forte o duelo com a Michele Perry caiu caiu a Powell caiu a Powell não deu sorte olha lá ela fica inclusive sentindo não caiu bem e a Michele Perry vence a prova. Vence fácil dominou a partir do momento não se desconcentrou no momento que a atleta do lado da raia do lado dela caiu. Vamos ver aí o momento da queda estava muito bem na prova a Powell no momento em que a atleta passa a barreira anterior a barreira que ela bateu a Powell ela já desequilibra um pouco sai um pouco pelo seu lado esquerdo e ela não consegue trazer a perna de recuperação mais rápido e acaba tendo essa queda ela sofreu ali uma com certeza deu com um cox ali um aqui socinho agora vai dar bastante bem já desequilibrou ali e não conseguiu recuperar bem o joelho que bateu e ela acabou dando essa vitória para a Perry pois é porque no ritmo que ela vinha tinha uma boa chance de vencer a prova tinha ela largou muito bem e como o Robson notou ficou muito longa a passagem dessa última barreira para ela e quando caiu estava inclusive a frente ela estava um pouquinho na frente mesmo interessante como a Perry não se desconcentrou esse momento da passagem da barreira em que a perna de ataque vai buscar o chão ela tem que ser muito rápida só que ali ficou muito longo para ela ela foi fazer essa descida da perna exatamente em cima da barreira uma das coisas que distrai até um pouco os atletas que estão competindo na prova isso aconteceu comigo na prova na final dos 100 metros em 1988 quando o Raymond Stewart acabou machucando a perna foi que você acaba se distraindo e os outros atletas acabam perdendo um pouco a noção do ritmo e o resultado acaba caindo um pouco o resultado não foi tão bom vamos acompanhar mais um lançamento do finlandês Tero Pip Kamak melhor lançamento dele 87-88 lançamento do Dardo quase queima depois do lançamento o atleta não pode passar naquela linha e mais um lançamento acima da melhor marca do dia olha chegou pertinho dos 90 bem próximo dos 90 com certeza é o melhor lançamento na temporada para ele chegou ali bem pertinho realmente dos 90 metros a melhor marca da temporada a gente relembra do Bril Greer 91-29 mas com certeza deve ter sido a melhor marca da temporada do Tero Pip Kamak foi 89-70 ele tinha 88-78 foi quase um metro aí Blanca Vlasic salta em altura Golden League para você acompanhar veja aí já na casa de 1-97 ela que foi prata no Mundial Indoor ano passado passando muito bem tem a melhor marca do ano em 2-4 ela que tem uma corrida de aproximação interessante ela projeta o tronco para trás mantendo o centro de gravidade bem dentro do corpo para facilitar justamente esse momento de impulsão passando de primeira 1-97 1-97 melhor marca dela 2-4 recorde mundial 2-9 Jadel Gregório não vem fazendo uma boa competição até aqui mas um bom salto muda toda essa história 16-78 16-33 e ele tem esse dom de de repente virar o jogo num salto passar de baixo 17 para muito acima dos 17 ninguém no mundo este ano saltou mais do que Jadel Gregório 17-90 vamos lá Jadel ao vivo vamos acompanhar o Jadel Gregório mais um voo do Jadel não foi um bom salto ali em comparação ao salto do Olson né a corrida de aproximação agora se a gente poder reparar até o resultado dos 100 metros com barreira pois é a Michelle Perry venceu 12-56 a Susana Calur ficou em segundo da Suécia se a gente reparar um pouco a corrida do Jadel Gregório me parece uma corrida presa uma corrida travada aquela corrida que não flui exatamente e ele está veloz ele está magro está bem fininho ele está magro ele pode aproveitar melhor isso agora ele tem que tirar aliviar um pouco essa tensão dos ombros e partir para dentro da prova porque ele sabe fazer isso muito bem saltou 17-90 e agora semana passada ele saltou 17 metros e 72 centímetros pois é muitos quenianos agora participando desta prova de 3 mil metros é só dá eles mesmo vamos falar aqui temos um irlandês um espanhol um marroquino um atleta de Uganda outro da Etiópia e o resto só quenianos é bem vale a pena ficar de olho nesse daí no Xeruiô e também no Kipchoge o Kipchoge vai aparecer daqui a pouco aí Bonifaz Songok maioria absoluta de atletas do Quênia lembrando que aqui no EsporteV2 você também acompanha o torneio de Wimbledon direto do All England Club sempre durante todo dia as transmissões do Eusébio Rezende do Lucas Pereira os comentários do Dacio Campos o Narc Rodrigues você acompanhou agora há pouco a vitória da Justine Enan Ardeni a número 1 do mundo e daqui a pouquinho nós vamos ter mais informações do torneio de Wimbledon melhor marca do ano nos 3 mil metros é a do Kipchoge 7'33'06 ele obteve em Doha em maio prova está nervosa pisaram na linha ali prova de 7 voltas e meia um ritmo simplesmente alucinante Daniel Komen desde 1996 tem 7'20'67 atleta do Quênia recordista mundial o ritmo é tão impressionante é um ritmo próximo de 1 minuto é 59 1 minuto por volta como a gente sempre diz lá vai o trenzinho queniano muito bem nós estamos acompanhando aí o início da prova dos 3 mil metros a maioria nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 quenianos participando aí da prova dos 3 mil metros e nós vamos chamar o Eusébio Rezende informações do torneio de Wimbledon pois não Eusébio Rezende Pereira Dácio Campos Narky Rodrigues a cobertura do mais tradicional torneio do Grand Slam Wimbledon no Esporte V2 durante todo o dia para você por enquanto a prova está bem morna os atletas passando com 62, 63 até 64 por volta quer dizer em ritmo acima de 7 minutos e 30 a expectativa é que ficasse bem próximo dos 7 e 30 estão correndo para a final de 7 e 40 mas a gente sabe que a última volta em ritmo alucinante sempre bem abaixo dos 57 segundos será que alguém vai estragar a festa dos quinianos aí meio complicado tem um atleta o marroquino pode? pode sim mas o Kip Sirro o atleta